Bom dia, bom dia, galera. Iniciamos o dia já reformando aí as rodas, né? Suspensão do Corsinha. Compramos o Corsinha, a roda estourou, estourou a porra toda. Então a gente vai reformar e ver a suspensão também. Já vamos deixar ele zerado pra rodar viagem. Ele tá rodando viagem porque tá tudo... Suspensão tava zoada. Então eu já volto se iniciando, tô gulando na área, tamo aí, macho. Por que seu pé tá sujo, Menor? A gente tá jogando bola lá no pão. Você nem joga, nem sabe o que é isso aqui. Você tem quantos anos? Ah, 14. Desse tamanho, Menor? Por que você fez isso aqui, mano? Que é, porque, mano, eu queria... Nunca foi Deus. O que que tá escrito? Sempre foi sorte. Que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E aqui? É, isso em mim, o nome da minha coroa, isso. O nome da sua mãe é aqui. E aqui, que aqui é tipo... Canetinha? Que é, porque saiu falhado quando que eu... E quem fez isso aí, Menor? Que foi o cara, ele tipo, eu... E daí ele falou, você quer mais fino ou meio grosso? Mas você foi o tatuador fazer isso? Que é, porque eu fiz... E daí a gente fica falando da minha vida, assim, falando que eu não ia conseguir. E hoje eu tô aqui, né? Tá aí com tatuagem feia, Menor. Que não. Deixa eu ver a outra aqui. Aqui, ó, tatuou logo um símbolo do... Da Tronicalc. O que que é Tronicalc? Que aí é tipo, lado bem, lado mal aí. Ah, e você fez sua obra aqui? É, eu quis fazer, né? Pra mostrar que nós estamos lá do bem. Certeza? Certeza. O que que você veio fazer aí? Eu vim aqui só pra mostrar um pouco da frase da minha música aí. Você tem uma música, Menor? É, uma metadinha, assim, ó. Metadinha? É. Então canta aí pra nós ouvir, né? É assim, ó, sou morador. Antes disso, você curte funk? Curto. Quem te inspira aí? É o... É... É bastante gente, é MCs. Fala aí. MC Negão do Cacheta, MC Paulinho da Capital, quando eu trombei ele ali embaixo, ele soltou uma nota pra mim. Antes do Natal, assim, um pouquinho antes, assim, que ele passou lá por frente. E é isso, ele me deu uma nota e eu fiquei felizão. Eu já... É porque ele tava muito apreensado, né, pra gravar, eu acho. Mas no resumo, Menor, canta aí pra nós ouvir. É assim, ó. Sou morador, sou desconhecido. Na favela nós dá perdido. Na força ou na espinha. Pode vir que tá comigo. Ah, é sim, eu sou morador. Mas eu não... É só isso. Que aí agora? Cadê o resto de meu... Que aí eu vou mandar, né? Porque o meu celular tá que nem o do feijuca. Tá ruim. É, que tá tipo assim no meio da tela. Eu sempre sei no meio da tela. Você vê meus vídeos? Vejo pra caramba. Eu acabei de ver a live, eu acho. Que tava aí, até, no do outro lá. E você mora na onde? Aqui no cordão, aqui. O que que é isso? O cordão aqui é o nome da rua aí. Tu mora com quem lá? Eu tô com a minha tia, porque minha mãe... Ela usa droga, esses negócinhos. Hum. E seu pai? Hã? Nunca conheci ele. E irmão, irmã? Irmão, irmã. Tem um aqui... O meu irmão mora longe. Junto com o meu outro irmão, minha irmã também. E eu... Você avisou sua tia que ia vir aqui? Hã? Nem avisou? Que eu aviso todo dia. Ela sabe que eu dou um jeito de bicicleta, né? E daí... Mas você avisou ela o quê? Isso aí hoje ia pra onde? Falei que eu ia lá no corde pegar o bicicleta. E vem aqui no Toguro, que eu... Via Live, né? Hã? Aqui, daí eu já falei... Nossa, Toguro chegou, eu vou ir lá mostrar minha música, né? Então canta, se falta a música, meu irmão. Que falta qualquer... Porque eu falei que tinha umas frases, assim. Então canta lá novamente, hein? Que aí eu ainda não tenho... Tá, mas canta aí o começo. Começou morador, ser desconhecido. Na favela nós dá perdido. Na força ou nós fim. Pode vir que tá comigo. Ah, esse ô, sou morador. E daí só é isso, assim. Tão jogando bola. Tá. E o pipa não empina pipa, não? Que eu parei de empinar, que é muito corte na mão, ele fica muito feio. Que aí eu parei de empinar, né? Que eu fiz um corte bem fundo aqui, de pipa. E tua tia trabalha do quê? Hã? Ela trabalha de vender trufa, bolo... Você é louco? Você escreveu com a bolo dela, fio. É bom? É bom, mano. Uma olhadinha ainda, assim. Será que tá lá pra lá comer agora? Nem tem. Aqui tem... É, tem. Acho que tem, porque eu não vi ir lá na geladeira. Vou lá comer. Pode ir lá, vamos lá. Demorou. Marcha? Marcha no progresso. Galera, pega a visão. Coluí no micel. Eu faço um trabalho na música, no funk, né? Que é distribuir celular. Então, acabou meus Xiaomi. Eu vim aqui na Santa Efigênia comprar. Só que, mano, eu tô perdido de tantos celulares aqui, né? Pai, qual que dá pra jogar um Free Fire de boa aqui? Rodar Instagram? Mano, X3 é um dos melhores aparelhos que tem hoje pra rodar jogo. Esse tá caro, pai. Ah, não é muito caro. Não tem um desse? Esse daqui, qualquer loja é dois mil reais. A gente vende pra você por mil e de cento. Ah, esse é o puro, né? Esse tem um processador 732 com refrigeração líquida, que é o aparelho não espontar. Ele tem 6GB de RAM, 128GB de memória, câmera 64GB. Mas esse aqui já roda, né? O Note 8 já roda ali hoje também. Note 8, 9S, tem o 8 Pro também, muito bom. Pai, pra minha molecada que tá vindo aqui, esse Note 8, vou pegar 5 desse pra mim. Quanto dá pra fazer pra molecada? Essa aqui a gente vende por 1450, pra você 1250. Que vai vir pelo seu canal, vai levar por 1250, 64GB. 4GB de RAM, vai ganhar com o papel e o telefone. Em uma pulseira. Galera, a única loja na Santa Efigênia que eu deixei pulseira, vem aqui, vou deixar o WhatsApp, manda pro Brasil todo? Agora tem Pix, né, pai? Então transfere, galera, é uma loja física. Quantos anos você tem aqui? 12 anos. 12 anos nessa loja? 12 anos. É 4 anos só da revenda da Xiaomi. Ah, então o cara é o puro, galera. A gente veio na loja certa, vim por indicação. A gente vai fazer, se quiser, outra promoção do 9S de 128GB, 6GB de RAM, câmera de 48MB. No mercado também, 850, que ele vê pelo seu canal, vou fazer por 1600. Você já trabalha naquelas lojas de venda, pai? Aquelas televisão que passa vendendo, pai? Eu posso na rua. 1650, o que você acha? Com 128GB. O que muda, pai? Papo de malandro, qual que... Essa aqui é memória que eu dou, 128GB de memória, memória RAM, 6GB de RAM, bateria. Se não tiver dinheiro, isso aqui é bem melhor, não? Essa aqui é bem, bem, bem. O superior, o mais top da Xiaomi hoje, Note 9S de 128GB, 6GB de RAM. Então eu vou levar isso, pai. Você perdeu naquelas ideias nossas aqui, eu vou levar isso aqui, galera. Tem todos os modelos, tem o Note 8, o 9S, o Poco M3, 8 Pro. E por que esse é amarelo? O que muda? Note 9, ele veio no caixa nova, na caixa amarela, mas é a mesma coisa, o modelo novo. Tem a gente marca nova, igual o Xiaomi, tem o Realme 6. Caralho, o cara fala pra caralho. Às vezes você só quer comprar o cara, mano. Fala pra caralho. Não, 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 eu só quero quatro desses, fechou. E você, galera, vem, vou deixar o WhatsApp Brasil, você que tá precisando trocar seu Xiaomi. Eu já vi parceiro meu comprando nove pra empresa, então vem fazer seu trampo e pegue a sua pulseirinha. Cadê o seu adesivo, pai? Já guardou? Mete macho aí, ó, tamo junto. Vou deixar o WhatsApp e o endereço certinho. Pegamos o corcinho aí, filho. Quatro pneus novos, zero. Vou botar pra rodar agora. Vou colocar o sul-filme dele, mano. Essa semana eu vou colocar o sul-filme dele. Hein, Sofia? Eu acho que... Posso te dar uma opinião? Pode. Acho que você devia trocar sua prótese. Você acha? Eu acho. Ô, Lan, a gente consegue analisar ali pra ver se ela precisa trocar? Analisar o quê? A prótese dela. Prótese do quê? O peito. Não, não sou nem... Não tenho nem estudo pra isso, mano. Eu sou MC, sou artista, sou apresentador. A última coisa que eu sou, a única coisa que eu não sou é cirurgião plástica. Isso daí eu não consigo saber se tá... Não, mas uma opinião de... O que você acha, pai? É, eu vou seguir o... O Kutogu falou mesmo. Quantos... Quantos eméreos tem, hein? Quatro centos. Então, essa deve ter que jogar pra criança, não? Quatro centos. O que você acha? Eu acho, né? É legal pra quem gosta. Então, pai, um quinhentos. Quantos? Aqui tem quatro centos. Mais que um quinhentos, quinhentos e cinquenta, hein? O que você acha? Mostra pra ele. Não, não. Me fez um mostradão, né? Eu tô aqui pra treinar, pai. Ai, o que é isso, Lan? Uma opinião. Vou tomar água, vou tomar uma água. Vou chamar o cremosinho de água. Não, o cremosinho... Você tá por virar, né? Não, não, eu vou chamar o cremosinho. Não, vem cá, vem. Vamos terminar o treino, pai. Ô, ô, ô. Vizila, tá mudado? Tá mudado, velho. Tá mudado. Temos que lançar diferente. Bora, pai. Treinar. Terminar o treino, pelo menos. E o Dalarissa, pai? O que você acha? O Dalarissa é perfeito. O meu já é um pouquinho maior, né? Olha aqui, ó. Vem cá, deixa eu te mostrar. O meu já é um pouquinho maior, né? Sim, sim. Já é 500, né? É, é. Mas eu tô querendo aumentar pros 700. Cara, isso aí não é um? Sério? Fica peito dó, né? Tá gelado. Com a mão, pai. Quando eu tô com calor, ele fica gelado. Com a mão, porra, que isso? Assim? É. Não. É gelado também. O que que você acha? Olha aqui, ó. Eita porra. Que que? Você correu, pai? Massa, massa. Gostou? Meu Deus. Ai. Mano, o Luan sumiu, pô. Cadê ele? Cadê ele? Agora mesmo. Longe. Porra, pai, o Luan tá... Pô, o Luan tá aqui, ó. Cadê ele? O Luan. O banheiro é escondido aí, ó. MC Lã diferente. MC Lã diferente. Ah, olha esse cara. O Luan. Olha a minha vida aí, ó. Eu quero banheiros, né? Ah, as coisas, ó. Chama lá o cremosinho. Não avisa o que é. Tá. Não avisa o que é. Só manda ele descer. É, tá. Vou falar que... Ó, tá precisando...